Porque agora você vai conferir ele que realmente vai seguir carreira solo Portanto a partir de hoje o Brasil inteiro está de pé para conferir a carreira solo de Júnior Completando 18 anos, vai morar sozinho E está prometendo para Noeli e para o Chororó um filho até o final do ano Eu não sabia que era assim E nem quis me apaixonar Vou me aprender a amar também Deixe o seu corpo ir mais além Para sorrir e para chorar Tudo parece novo e fora do ar Só vejo o brilho dos seus olhos Onda de sentimento Só pra me avisar Ah, não ia perder essa boquinha, olha aí Eu preciso ter você Eu preciso ter você Uma paixão É pequeno demais pra guardar tanto amor Mais um milhão SCD Mole As quatro estações Eu tenho um segredo pra contar Eu não sabia que era assim E nem quis me apaixonar Vem aprender a amar também Deixe o seu corpo ir mais além Pra sorrir e pra chorar Tudo parece novo e fora do ar Só vejo o brilho dos seus olhos Onda de sentimento só pra me avisar Que estamos juntos nesse sonho Eu preciso de você Uma paixão quando vem Não dá pra segurar Eu preciso de você Meu coração é pequeno Demais pra guardar tanto amor Eu preciso de você Uma paixão quando vem Não dá pra segurar Eu preciso de você Meu coração é pequeno Demais pra guardar tanto amor Os maiores ídolos da nova geração do Brasil Sandy Júnior Ídolos da arte na vida São dois irmãos educados, competentes, trabalham com dignidade Esses dois eu conheço desde que nasceram Os dois tão terríveis viu Agora também não muda a idade também Eu já conheço há uns 20 anos a Sandy E o Júnior uns 18 só de carreira Sandy McIntyre, olha aí Close your eyes and dream É, beleza É demais essa mulher Be with me Meet the ways Through the caves of ours Long forgotten now We're all alone We're all alone We're all alone Close the window Clown the light And it will be alright No need to bother now Let it out Let it all Let it all All's forgotten now We're all alone We're all alone Brincadeira, meu ó Vou fazer a surpresa dessa aqui, ó Na verdade é uma pegadinha Fazer cantar aquilo que não tá preparado Só que é muito profissional E esses dois são mesmo Eu sinceramente Porque eu sou muito amigo deles Adoro, hein? Toca aí o cheio de charme, caçula Você sabe o tom do nosso pai? Cheia de charme Olha aí, ajuda aí galera O desejo enorme Aí, ó Caçulinha não sabe também a música do Guilherme Arantes Sucesso, olha lá Cheia de charme Você tem quatro horas pra aprender Desejo enorme Te revolucionar É Tá vendo? Olha aí A galera aí, ó Eita Ó, sabe o que dá com saudade de vocês? A gloriosa Xuxa Vocês sumiram de lá Não foram mais pra na casa dela Nada Canta uma música dela A música dela? É Sabe aí? É verdade A Xuxa e a Xaxa Nossa, todo mundo canta só essa Vai, então vai É Olha aí La Combine Vai do lari lari lariuiê Oh, 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 é a turma da Xuxa que vai dando seu alô Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar Pula, pula, gole, gole, se enrolando sem parar Dá um pulo, vai pra frente, vai pra frente, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente, pode vir, quer demais Dá um pulo, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente Oh, 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 hilari, lari Oh, 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 hilari, lari, lari É a turma da Xuxa que vai dando seu alô E atenção, especialmente pra Sandy, a primeira piada no Rodiz de Piada Piada hoje, só piada de criança Esses dois já venderam, pode vir aqui, larga o Cassulinha que você não aguenta mais Vem cá, porque eu não conheci ela pessoalmente Conheci, conheci pessoalmente E como é que é ela, hein? Eu não conheci ela não Não, não, eu vi quando ela tava aqui Como é que é? E ela fica legal? E ela foi super simpática comigo e tal, mas eu não consegui falar mais que umas duas palavras E você fala bem inglês, você fala Xisburgo Hot Dog, eu sei que você sabe falar inglês Você canta bem inglês, como é que você não conseguiu? Não, eu falei pouquíssima coisa, também foi super rápido Mas a gente dá mesmo uma travada na frente daquele ídolo Eu consegui conversar mais com o Trey Lorenz, né? Que é o back vocal dela Que é de bomba, de bomba demais Mas com ele a gente, né? Tanto assim A gente vai lá, conversa e tal Mas na hora de falar com ela, a gente... Deixa pra galera Todo mundo vai entrar no ritmo do show Que consagrou esta dupla este ano São oito CDs Esse último já vendeu um milhão e meio de cópias O Brasil inteiro Pode pegar essa coisa, Renatão, por favor Tem que jogar banda, Valera, jogar fora isso aqui Que só dá trabalho isso aqui Renatão não aguenta mais Então atenção, isso, vai cair tudo aí A partir desse momento Especialmente para o Rui Castro Sucesso em Ipanema Sucesso em Paris A Tatiane da Top Formula da Vila Nova Conceição O Blota Júnior A Salete, o Francisco de Roberto A Maria Tereza do Brooklyn A Zildete Montiel com o troféu magnífico 99 O Tomás Lorente e o Tião Bernardi Galera do clube de criação Você confere um super show de Sandy Júnior e o Balé Estou sentindo solta pelo ar Uma energia que quer me dominar É uma coisa boa Que vem na minha direção Que me contagia e até dispara o coração Eu acho que já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim É uma vibração, tanta emoção Que tudo quer se agitar Prepare-se, você fará uma viagem incrível Quando eu terminar de contar Atenção para a vantagem regressiva Seis, quatro, três, dois, um É o rock na bolinha, olha aí Ó, quem consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até soar E não se cansa, é pura adrenalina no ar Vamos pular Vamos pular, vamos pular, 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 vamos pular E quando você pula, pula até o ar E não tem câncer por adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Sandy Junior, um show incrível para a galera São Paulinho, você é corintiana então? São Paulinho também São Paulinho, então atenção Vocês já conheceram o Rogério, o goleiro de São Paulo, não? Não Não? O cara esclarecido, o cara de nível, legal O Rogério hoje tem que enfrentar outra vez o Edilson Olha o que tem acontecido ultimamente, olha aí Estão os dois São Paulinhos aqui, Sandy e Junior, torcendo hoje para a virada de jogo Arrumar essa confusão, né? Ainda bem que ele voa, né? Você acha que de mulher tem fases? Mulher tem fases? Mulher de fases? Tem fases também Dá licença? Vocês acham que tem fases ou tem? Ai, chegou a supermãe, olha aí, ó O louco, isso é verdade? Surpresa Surpresa para mim também Ah, é? Eu não posso ir? A Noely, que é a mãe desses dois, é uma mulher extraordinária porque conseguiu Mesmo casada com o Chororó, que é artista, que tem uma vida bastante agitada Formar uma família com muita dignidade, educar esses dois meninos com essa educação que todo mundo sabe E se dedica à carreira dos dois como ninguém Por isso que ninguém mais do que ela merece a emoção de entregar esse disco aqui Isso aqui que não é disco, o que que isso aqui é? Deixa eu te explicar Eu fiquei sabendo agora também e não tô acreditando A Universal Music pediu que eu entrasse aqui, eu não tava preparada Você sabe que eu não tava E pra entregar esse prêmio Que vocês são os artistas jovens da Universal Music mais importantes no mundo Seis milhões de discos, brincadeira Olha lá É bom ou não? Eita A verdade é o seguinte, olha Quem convive com eles e conhece sabe da importância do prêmio e da emoção Que quando eles começaram E a Noely vai confirmar com certeza Tanto ela quanto o Durval Sabiam dos preconceitos e dos problemas que eles enfrentaram Porque quando eles começaram e nesse programa foi um dos primeiros que eles fizeram Foi o primeiro Foi o primeiro, não foi? O que mais se ouvia? Tá lá porque é amigo do Fausto Tá lá porque eles são filhos do Chitãozinho e do Chororó Eles não tem valor nenhum É porque é filho de gente famosa Que não é nada disso E eles provaram Então eu quis dizer, nada melhor do que essa emoção que a Noely tá sentindo O Durval tá aí, teu pai não tá aí? Quando eu mando o PT ele entrar, ele vai estar gravado no final? Ô meu, entra aqui, você já tá gravado pro final mesmo? Ele tá lá no camarim Ele tá no camarim Então o que acontece, nada melhor do que essa emoção Especialmente porque, ó Chegar a 6 milhões de discos Pô, não é brincadeira não, meu Eu posso falar Onde ele tá lá, bicho? Olha lá Olha o velhinho cansado O velhinho fechou, tá cansadinho, olha lá Olha lá, meu Tem uma câmera escondida Tem uma câmera escondida O microfone não tem não Hoje que a gente precisava não tem, né? Olha aí Tá dormindo, bicho, olha aí E você precisa ver só antes de começar A gente tava vendo ele se preocupando em vestir o Juno A Noely ajudando a Sandy a se vestir Quer dizer, é uma família unida mesmo Então mais do que ninguém a gente sabe a emoção E o que representa especialmente pra você Que não é desse meio Quer dizer, você é indiretamente, né Noely? Eu só queria dizer que Esses dois, sabe? Eles merecem muito Porque eles são muito disciplinados Muito profissionais E muito determinados Parabéns Esse é um presente de Natal Dois filhos como esses aqui Brincadeira, né Noely? São mais ajuizados que o pai e a mãe Olha que coisa É verdade Por isso, nada melhor do que essa emoção E tinha que ser aqui Porque, afinal de contas, eles começaram aqui E depois de 30 anos de carreira Eles recebem essa homenagem aqui no nosso programa Maravilha, viu Noely, obrigado Continue curtindo lá Ah, o Durval vem aqui Porque quer reunir a família inteira Ele vem correndo no pique É, mais 3 minutos Em 3 minutos O encontro do Durvalzinho Há 18 minutos que ele não vê os filhos Ele vem aqui De volta dos estúdios de shows da CGP O Domingão do Faustão Atenção, presta atenção nesses nobres aqui Todo mundo sabe que o Brasil exporta jogador de futebol Aqui vão cantar uma música com Sandy Júnior Olha aí Em homenagem, na verdade, à super mãe E ao super pai É o Durvalzinho É aqui, garota Eita Você já vai cantar no final hoje aqui, viu, meu Ei, garota É Olha aí Chegou aqui o tio da Reba McIntyre É isso? Eu? É, que é E... Não, sou amigo dela Olha, meu irmão, e fala a verdade Que emoção pra você, pra Noeli E por tudo que vocês já trombaram nessa vida Agora, consegui fazer uma família como vocês conseguiram E principalmente com esses dois meninos Com talento e uma educação E principalmente Um juízo fora do normal, né? Pois é, Fausto A gente nem sabe, né? Eu agradeço muito a Deus por isso Porque O que a gente faz Acho que muitos pais fazem também, né? Tratar com muito carinho Muito amor Muito respeito Conversar muito A gente conversa muito em casa Sobretudo, né? E de repente Mas eu acho que tem muito a ver com a própria índole de cada um deles, né? Eles realmente são Eles sempre superam as nossas expectativas Tanto na vida Na vidinha deles, né? De criança, na infância Agora na adolescência Quanto na carreira profissional Eu tava dizendo atrás agora Que cada disco que eu produzi Que eu fiz, né? Até o disco passado Todos eu era produtor deles, né? Continua ainda na seleção de música Nunca vou deixar de cuidar do repertório deles Com eles, né? E cada disco que eu fazia Eu me emocionava E via quanto eles cresciam Em cada trabalho Cada ano em parro Isso é muito rápido Juninho esse ano, então Surpreendeu muito a gente Porque ele cresceu muito profissionalmente Hoje o cara tá fera E aí tá E a gente sente que tem muito mais pra dar E agora então já tá reunida a família aqui A Noeli canta também Que a mãe dela era cantora Todo mundo cantando junto aqui Vamos lá Família cantando com o Sandy e o Júnior Quero ver, vamos lá Pode ficar vocês dois Vamos cantar com eles sim Vamos lá Sandy e o Júnior Eles já venderam 6 milhões de discos Eu quero mais, mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero mais, está de bem com a vida Eu quero é me divertir Eu quero mais, mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero mais, mais que alegria Está de bem com a vida Eu quero é me divertir Eu quero mais, mais que alegria E a vez por ti Cada emoção é sentir A sensação de liberdade se explodir Soltar aí, imaginação É soltar o coração Deixa rolar o que me pedir Daqui a pouco os modelos e parenquins Que vem com a vida Com o Sandy e o Júnior Zulu, Jânio Bertone, Diogo, Pedro, Danelli, Patrícia e Camila Legal fazer o que quiser fazer Saber viver é um bebê Eu quero mais, mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero mais, mais que alegria Eu quero mais, está de bem com a vida Eu quero é me divertir Quero mais é me divertir Saber curtir Cada emoção é sentir A sensação de liberdade se explodir A família Lima, Juliana A outra família Lima Soltar aí, imaginação É soltar o coração Deixar rolar o que me pedir É, é, é É fácil dançar nesse espaço aí Que vai muito espaço A sensação total Aproveitar o que é legal Fazer o que quiser fazer Saber viver é um bebê Eu quero mais, mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero mais, está de bem com a vida Eu quero mais, mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero mais, está de bem com a vida Eu quero mais, mais que alegria Eu quero mais, mais que alegria E o tempo todo sorrir Eu quero mais, está de bem com a vida Eu quero mais, mais que alegria E o tempo todo sorrir Sandy Júnior, 6 milhões de discos vendidos Comemorando esse sucesso aqui no Domingão Ao lado da Noeli e do Duro Valzinho Parabéns, daqui a pouco você volta aqui Obrigado Beijo sempre, até já Obrigado Daqui a pouco Sandy Júnior cantando aqui A música da novela Terra Nostra Agora presta atenção E desvendamos mistérios do Terra Nostra Grande Jaune Super revelação da Paraíba Agitando Domingão Vocês estão na novela também, né? A gente tem uma música na novela A novela, a música é tema de quem mesmo? Da... do Matheus com a... A Juliana? Não, a mulher que... Ah, da Rosana Rosana, é verdade, opa Matheus e Rosana Como não, não podemos esquecer, como não Até porque Terra Nostra, né? Tá uma hora de sucesso Nossa, eu adoro Carolina Kesten e o Glorioso Vou aproveitar para mandar três perguntinhas rapidinhos A gente só queria mandar um beijão para o pessoal de Avaré Estado de São Paulo Que a gente fechou lá ontem A gente fechou lá ontem e foi super legal A gente fechou lá Oi, então Beijo para vocês Obrigado pelo carinho Obrigado, foi muito joia E dizer que hoje a gente vai estar em Joinville Daqui a pouquinho Às 7 e meia da noite A gente vai estar aí Grande Joinville Vamos sair já rapidinho daqui E ir para lá E mandar um beijão Para a Xuxa e para a Sasha Especial Que eu sei que elas estão assistindo Opa, como eu li A Sasha e a Sasha Ela faz o programa E daí ela fica assistindo O amigo do Faustão aqui Como não Então vai virar Super Xuxa Super Sasha Tem mais um negocinho Rapidinho Aqui a gente vai fazer Em São Paulo A gente vai fazer no Ginásio do Grapoera Um show No dia 18 de dezembro agora Vai ser o último show nosso do ano Que vai ser De comemoração Todo esse ano Tudo que foi de bom para a gente Graças a Deus Comemorando 6 milhões de discos Nessa carreira Brincadeira E essa semana Já começa a vender os ingressos Então o show vai ser Às 20 horas Isso, no dia 18 No Ginásio do Grapoera Todo mundo pode assistir Essa música imortal Quem fez? Foi algum imortal? Foi uma música do Feio Ah é? Ou o Urugu Feio Do Feio e Mal? É Ele é produtor Disse de vocês É muito bom ele Ele produziu esse Ele produziu E está na boca da galera Essa música Ah é? É Então Os Imortais Andy Júnior aqui Olha aí Todo mundo cantando com a gente Daqui a pouco eles vão cantar música do Terra Nossa Eu tive que escolher Entre eu e te perder Que pena Tudo Acabou Eu cresci agora Sou mulher Tenho que encarar Com muita fé Serinho Bastante Eu vou seguir o meu caminho E te esquecer Pensar um pouco em mim Tentar viver Serinho Bastante Porque é imortal Não morre no final E se distante é assim Isso não vai ter fim Nem que eu quiser você Sai de mim Eu já tentei Mas te esquecer Assim Não dá Quem escolheu Foi eu E tenho que aceitar Mas não foi eu Meu Você no meu lugar Faria exatamente Igual Porque é imortal O que é imortal O que é imortal O que é imortal E se distante é assim Eu cresci agora Sou mulher Tenho que encarar Com muita fé Serio Bastante Eu vou seguir O meu caminho E te esquecer Pensar um pouco em mim Tentar viver Serio Bastante Isso não Vai ter fim Não tem que eu quiser você Sai de mim Eu já tentei Mas te esquecer Assim Não dá O que é imortal Esse distante É assim Isso é Imortal Arrepiando no domingão Sandy e Júnior Obrigado Roberto Olha aqui Com um novo CD Um milhão e meio de cópia De carreira Vamos cantar agora A música que está na novela Terra Nostra Especialmente para Daniele Winitz Luigi Parigeli E todos os integrantes De hoje Do Vídeo Q A Daniele Teve presente No programa Sandy e Júnior Recentemente Comemorando Aniversário A Super Daniele E aqui Da Costa Nostra Luigi Parigeli Daqui a pouco Apresentamos As duas equipes Do vídeo Q Agora você curte O som da novela Cosa c'era Nel fior Che m'hai dato Forse un filtro Un arcano poter Per toccarmi Il mio cuore Ha tremato Ma non l'è Sotturbato Il pensiero Nelle vaghe Momente Que chai Un encanto Vien Forse Con te Freme L'aria Per dove Tu vai Spunta un fior L'hove Passar Tema de Rosana E Mateo Io non chiedo Qual plaga Beata Fino adesso Soggiorno Ti fu Non ti chiedo Se n'infa Se è fatta Se una bionda Farbenza Sei tu Ma che c'è Nel tuo Sguardo Fatale Cosa c'hai Nel tuo Magico Dì Se mi guardi Un'ebrezza Massale Se mi parli Mi sento Morì Na verdade É tema Da Rosana Porque O Mateo Se escapeteu Non ti chiedo Se n'infa Se è fatta Se una bionda Farbenza Sei tu Ma che c'è Nel tuo Sguardo Fatale Cosa c'hai Nel tuo Magico Se mi guardi Un'ebrezza Massale Se mi parli Mi sento Morì No inglese O portugueso O italiano Sandy Jullio Um show incrível Desta dupla A mais querida Da nova geração A caminho De Joinville Agora Comemorando Oito anos E meio De carreira Seis milhões De discos Sandy Júnior Maravilha Juízo Sucesso O domingão da Globo Começa sempre ao meio dia Com sucesso Dessas feras Aqui no meio de meia Maravilha E atenção galera Com o oferecimento Da Fininvest